Fala galerinha cheirosa do meu canal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Já passaram perfume hoje? Brincadeira, né? Hoje eu venho falar de inspirados maravilhosos, venho falar dessa marca que eu adoro, que tá aqui no canal já há muito tempo, é uma marca que eu sei que vocês vão comprar, vai chegar tudo certinho na casa de vocês, é uma marca que não tem erro. Se você tá chegando agora no canal, se gosta dos cheirosos, do mundo da perfumaria, das curiosidades sobre a perfumaria, deixa seu like, se inscreve no canal, tá? Que isso ajuda o canal bastante. Hoje eu trago 5 perfumes inspirados da marca Tera. Se você ainda não conhece a Tera, a Tera é uma marca nacional de perfumes inspirados, tem um leque muito grande, o site tá aqui abaixo, então você clica aqui nesse site e lá, gente, tem um leque muito grande. Todos os perfumes, assim, mais famosos, importados, tem lá as inspirações e os perfumes são realmente muito bons. O pessoal tá aqui nos comentários pra, né, comprovar pra vocês o quão são perfeitos os perfumes da Tera. Carol, são idênticos, são muito parecidos, né? Parece que você tá puxando o saco da Tera. Não, não tô puxando o saco, realmente a marca é boa, tem qualidade. São 100% idênticos? Não, porque nenhum contratipo é, né? A função do contratipo é se assemelhar o máximo àquele perfume caro, né? Pouco acessível, né? Que poucas pessoas conseguem comprar e isso a Tera faz muito bem. A Tera também tem linha de desodorante, linha de hidratante. Além de ter loja online que entrega pra todo o Brasil, tem também loja física em Piracicaba. Então quem foi de Piracicaba região, dá uma passada na loja física. Que aí lá vocês podem testar os perfumes, prova na pele de vocês, ver se é isso mesmo que vocês querem, né? Ver se vai fixar, como vai ser a performance. Porque tudo que eu tô falando aqui é relacionado à minha pele. Muda, né? Muito de pele pra pele. Cada pele tem uma performance, né? Cada pele é de um jeito aí. E eu separei cinco, então, que eu acho que são muito perfeitos, assim, no quesito similaridade, fixação na minha pele. Sabe assim? Todos os quesitos. Muito bons mesmo. O primeiro é o Doha. Ai, Carol, como você ama o Doha. O Doha é inspirado nesse lindo aí, que é o Sansara, Eau de Parfum de Guerlain. Gente, ele é muito parecido com o Sansara. Então se você gosta do Sansara, se você quer um Sansara, mas o Sansara tá muito caro, né? Dá pra você quebrar o galho sossegado com o Doha, porque realmente é muito parecido. Todos os perfumes da Terra são Eau de Parfum. Tem concentração muito boa. E tem frascos de 100ml e de 50ml. Se for como eu, que demora muito pra secar perfume, às vezes é melhor optar, então, pelo de 50ml. Ainda mais o Doha, que é um perfume de uma, duas borrifadas no máximo. Ele é realmente aquele perfume que chega chegando, né? Projeta muito. É um floral super forte, só que ele é atalcado. Não é todo mundo que gosta dessa coisa do talco. Ele é super atalcado na pele. Gente, o cheiro dele, sem tirar a tampa, já tá aqui. Ai, é muito maravilhoso, mas é uma borrifadinha. Durante o dia, tem que ter a mão leve, porque realmente ele projeta muito, ele fixa muito. É um dos melhores, pra mim, da Terra, assim, em desempenho. Nossa, fixa muito bem. O Bella também é inspirado em Miracle, mas o Bella já é uma coisa totalmente diferente. O Bella já é uma coisa que traz a fresa, o almíscara ali, um perfume dia a dia, né? Um perfume fresquinho, esse não. Esse é mais, assim, pan, totalmente atalcado. É um pouco doce também. É, porque ele traz a violeta, ele traz a rosa, ele traz várias flores, né? Aquele DNA mesmo de guirlã, floralzão. E no fundo tem a fava tonka, que é bem doce. Então ele tem esse fundo doce. Ah, e tem um pouquinho também de sândalo no fundo. Então ele traz esse fundo mais quente, mais doce, sabe? Assim, mais sensual que o sândalo dá ao perfume. Ah, eu adoro esse perfume. É só elogio isso pra ele. Então se você puder, conheço o Dorra. Já tem vendedores aí que vendem decante. Se você não quer comprar a frasca agora, ou se você também mora longe de Piracicaba, assim como eu. Compra decante, prova na sua pele. Porque se você gosta dos atalcados, dos perfumes mais abafados e também doces, pode ser que você vai amar esse aqui, como eu amo. Mas ele é um perfume de uma borrifadinha só. Dura super. Então eu acho que 50ml tá mais que ok. Não sei que você seja muito fã de Sansara, igual tem umas pessoas aqui que são, né? Que secam Sansara. Eu acho um perfume difícil secar. Ah, o próximo é o Terena, inspirado em Narciso Rodrigues For Her. Que é esse lindo aqui, esse rosa, esse floral totalmente omiscarado. Ele é um contratipo, gente, bem perfeito. Muito bom. Só que também ele é bem diferente do Dorra. Esse já é um perfume dia a dia. Aquele perfume que você pode usar durante o dia tranquila, que não vai incomodar. Ele já faz a vibe mais elegantona, sabe? Rosa, com almíscar. Você passa projetando aquela rosa almiscarada. Que delícia. Ai, como é bom, né? Já falei tanto desse perfume aqui. Muita gente já comprou, muita gente já usou, muita gente já gostou. Tem gente que achou idêntico, tem gente que achou que tem nada a ver. Então o olfato é algo muito pessoal mesmo. Testa na sua pele aí e depois me conta. Mas o Terena, pra mim, ele é muito gostoso. Que rosa gostosa, almiscarada. Ai, perfume dia a dia, elegante. Nada doce, tá? Nada doce. Ele é daquelas vibes florais mais limpos mesmo, sabe? Assim, mais refrescantes, mais elegantes. Não tem nenhuma nota assim doce nele, não. Ai, ele é delicioso. Mais que perfeito. Ah, vocês têm me perguntado muito um contratipo do Euphoria de Calvin Klein. Que é esse perfume que eu vou deixar aí pra vocês verem, né? Quem ainda não sabe o que eu tô falando. Mas muita gente usa o Euphoria e quer um contratipo bom dele. Então tem o Cher, tá? Ó, esse é o frasquinho de 50ml, tá vendo? Eu acho que rende bem 50ml. Porque os perfumes da Terena são fortes. Não tem nenhum perfume assim da Terena que é levinho. Que a gente aplica muito, não. Com exceção do Roma, que é inspirado em Tiffany. E o Bella, que eu acho que dá pra aplicar mais. Mas os outros perfumes são bem mais fortinhos. São perfumes realmente poucas borrifadas. São bem concentrados. O Cher é uma inspiração muito boa do Euphoria de Parfum. É aquele perfume que traz a Orquídea, a baunilha. É um perfume também forte, de presença. Super feminino. É super cheguei chegando. E se você tá procurando, então, um contratipo bom do Euphoria, ele é muito, muito parecido. Eu tenho o Euphoria aí, já usei bastante. E realmente é muito bom. Orquídea, né? Com baunilha. É um perfume bem doce, bem mulherão, bem sensual. Um perfume que eu acho bem sensual. E eu acho, realmente, né? Que ele tem um desempenho, assim, muito bom na pele. Ele fixa muito bem. Então, o Cher, muito bom contratipo. Então, do Euphoria, tá bom? Bom, e tem mais dois contratipos aqui. Tem um que é pra dias super quentes. Sabe aquele dia, assim, nossa, hoje tá calor. Não sei o que eu quero usar. Só que ele é um perfume, ao mesmo tempo, bem forte. Já resenhei ele aqui, lançamento da Tera. Que é o Samia. O Samia é inspirado no Clean Warm and Cotton, né? Que é aquele perfume que a Xuxa ama. Aí, quando a Xuxa foi criar um perfume pra Jequiti, ela criou um perfume muito parecido com esse Clean, que é esse aí da foto. E aí, a Jequiti vendeu bastante. Depois, tirou de linha. Não sei porquê. Não sei se as vendas não eram tão grandes assim. E aí, a Tera decidiu fazer o contratipo dele pra gente. Porque muita gente ficou, né? Órfão desse Xuxa, gostava. Mas ele não é um perfume também tão fácil de agradar. Porque ele traz, realmente, esse cheiro de limpeza. Tem gente que fala que tem cheiro de sabão em pó. Então, assim, é um dos cheiros mais limpos que eu já conheci. Literalmente, o cheiro da limpeza. O cheiro da casa limpa, o cheiro da roupa limpa. Esse Clean, ele tenta recriar o cheiro do algodão limpo. O cheiro da roupa recém recolhida ali do varal. Quando você tira a roupa do varal e vem aquele cheirinho assim de sabão em pó. É aquele cheiro. Só que aquele cheiro muito potencializado. É um cheiro bem forte. Eu adoro, né? A impressão é que você tá com uma roupa muito limpa mesmo. Sabe? Porque você tá projetando aquele cheiro de roupa recém lavada, né? E é aquele cheiro. Só que bem mais forte. Então, realmente, ele é uma borrifadinha só. Ele é esse cheiro bem mesmo. Sabão em pó. Tem gente que fala que tem cheiro daquele sabão em pedra IP. Eu já acho que é mais sabão em pó mesmo. Mas ele é o cheiro da roupa limpa. Esse perfume Clean, ele tentou recriar isso mesmo da roupa limpa. E a Terra copiou a gente, né? Contratipou ele muito bem. Ele é muito parecido mesmo. E muito forte. Então, realmente, é uma borrifadinha. Senão, pode ser que te dê dor de cabeça. Ou pode ser que te incomode. E imagina as pessoas ao redor, né? Que incomoda muito mais. Mas ele é bom, sabe por quê? Porque ele é diferente de tudo. Assim, tudo que você tem... Se você tiver 10 perfumes, ele é diferente. Se você tiver 100 perfumes, ele é diferente de tudo. Se você tiver mil perfumes, ele é diferente de tudo. Então, é bom ter um perfume, assim, pra dias, sabe? Muito quentes. Perfume extremamente, né? Diferente de tudo. E o último é o Lulu, que eu também... Ai, que delícia que é o Lulu. Também gosto muito. Vocês sabem que eu tenho uma queda, né? Pelos torais. O Lulu, contratipo ele sabe, verdinho, né? Ai, que delícia que é esse perfume. Tem gente que fala que parece mais com o verdinho. Parece mais com o de parfum. Cada um é com a sua opinião. Mas, tirando as opiniões, né? Mesmo se ele não parecer com nada, ele é um perfume maravilhoso. Que perfume gostoso. Ele traz bastante flor de laranjeira. E traz a baunilha de fundo. Não é aquela baunilha muito doce. Muito gourmand, não. A baunilha aqui só dá uma quebrada. E ele é um cheiro tão elegante. Um floral tão gostoso. E fixa tão bem na pele também. Tem um desempenho tão bem na pele. Super elegantão. O cheiro mesmo dá elegância. Muito, muito, muito gostoso. Então, como eu sempre digo aqui, eu sou apaixonada na Terra. Tudo de lá, eu acho que tem, né? Muita qualidade. Às vezes, você pode optar por um mais levinho. Por um mais forte, né? Depende aí do seu gosto. Se você gosta mais doce, né? E tem perfumes, então, de 50 e de 100ml. E deixa pra mim nos comentários quais os perfumes da Terra que você gosta. Se você gosta da marca. O que você acha, né? Da marca. É uma marca boa também pra presentear. Agora, chegando Natal, né? Quem não gosta de ganhar perfume. Eu sou suspeita, né? Eu não gosto de ganhar perfume. Imagina. Essas pessoas perguntavam que eu tô precisando, assim, pra presente. É perfume. Eu tô precisando muito de perfume. Brincadeira, né, gente? Mas é isso aí, então. Contem pra mim nos comentários, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.